Hoje nós estamos debatendo o conflito, podemos dizer, desenfreado, que nós não conseguimos entender no Oriente Médio, através daquilo que o Estado Islâmico está fazendo. E nós sabemos que eles já ocupam regiões grandes do Iraque, já da Síria, eu não sei se também, acho que Irã não, porque Irã é bem mais não, mas há regiões ali que já extrapola fronteiras. Rebeca, deixa eu entrar aqui no meio de dois entendidos do assunto, mas para colocar algumas questões que eu acho que tem relevância com o que o professor falou e com a doutora que também falou. O vácuo de poder é uma realidade, mas apoiado no vácuo de poder tem uma estratégia que vai buscar os efeitos lá de fazer essa xária existir quase que na íntegra, com a aplicação do califado, com os quatro pilares ali do que seria a xaira, o gesto, o coração e a espada. A espada está bem presente nesse momento mesmo. A espada estava bem presente quando o Islã foi formado e fundado, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. E a espada está bem presente agora. E a espada está bem presente agora. Foi um processo violento no início e eles estão querendo a gente ver esse retorno. A espada está bem presente. Mas tem um fator que é um fator da nossa nova sociedade, que a gente já vem trabalhando desde o início do século XX, que é uma sociedade de informação e agora uma sociedade de compartilhamento dessa informação, que é a forma como eles utilizam redes sociais e marketing para colocar a presença deles além do que é o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, mas que é uma questão mundial. É um trabalho muito bem feito no Brasil. É um trabalho arregimentando jovens do mundo inteiro, que vem criando simpatia pelo movimento no mundo inteiro, apesar disso que assusta nós como ocidentais, nós como religiosos que convivemos em perfeita harmonia num país laico, mas totalmente dominado por religião como o Brasil. Isso é uma faceta fantástica de utilização de mídia que o Estado Islâmico faz, utilizando redes sociais como o YouTube, Live Leaks, criando redes sociais como o Facebook, por exemplo, eles têm um Jadbook, eles criaram a rede social como o Facebook para eles, utilizando redes sociais como a diáspora, já que eles foram expulsos do Twitter, eles criaram a rede social como a diáspora, criando aplicativos para Android, app para o Android, para você seguir as publicações que são feitas do Estado Islâmico. Sem falar das redes de comunicação mesmo, de TV. Sem falar das redes de comunicação e dos profissionais que são ali contratados para conseguir dar um status de narrativa de televisão, narrativa jornalística. Qualidade. Qualidade, as ações que são feitas por ele. Então, fora toda a questão que é geopolítica, é religiosa, tem também a absorção dos novos mitos da modernidade, que estão aí presentes, fundamentalmente a comunicação, fundamentalmente as mídias sociais, para fazer com que o Estado Islâmico seja essa potência. Eu lembro que quando o Talibã começa a invadir o Afeganistão, ainda estava na faculdade, você tinha notinhas pequenininhas na Folha de São Paulo, e quem não lia as notinhas de rodapé não conseguia saber o que estava acontecendo. Tanto que quando aconteceu o 11 de setembro, todo mundo disse, ué, quem é a Ocaida? Hoje qualquer pessoa sabe o que é o Estado Islâmico, qualquer pessoa sabe o que é isso, e a gente está falando aqui para o Brasil inteiro através da Rede Boas Novas, eu tenho certeza que os seus telespectadores que estão agora, em algum momento, já ouviram falar do Estado Islâmico. É por isso que a gente está trazendo debate para dentro desse programa. Com certeza. Deixa eu só fazer uma pergunta. Professor, de alguma forma, eu acho assim que perfeito cada um, a liberdade, realmente, até de divergir, de colocar. Eu entendo o que o senhor quer dizer, de repente, com a questão da demonização, é no sentido da demonização, o que ocorreu, por exemplo, aconteceu o 11 de setembro, foi que se demonizou o Islã, e isso realmente é uma injustiça a muitas pessoas. Há malucos que vão e fazem coisas, como há cristãos também que são malucos e fazem coisas que não deveriam fazer. Não estou justificando, não estou dizendo que eles não são malucos. Não, tampouco, eu estou justificando. Tem muitos outros malucos fazendo barbaridades hoje e a gente simplesmente não está olhando para eles. Mas o que eu estou dizendo? Há duas coisas. Primeiro, que hoje a mídia é muito mais eficiente, então a gente sabe do que acontece. Agora, número dois. A gente vê também que muitas pessoas da religião Islã, pelo mundo afora, publicamente, completamente repudiam e rechaçam toda a atividade do ISIS. Não concordam, acham que é absolutamente um exagero e está fora do lugar. Agora, o que que para mim, volta então novamente, nesse sentido, eu demonizo no sentido de ser aquela coisa terrível, não de generalizar. Mas, quando a gente olha para a situação que a gente vê em curso agora, em que devido à questão das etnias, eu creio que sejam diferentes... Religiosas. Religiosas e até mesmo de... Tem sunni, são grupos diferentes. Há uma oposição em relação a outras etnias também. Então, a gente vê hoje, não aquela coisa simples que havia no tempo da Al-Qaeda. Nós falamos de casa também, o cara nasce mil, o cara nasce... Isso, versus, né? Sem falar das minorias, os menores, que agora eu esqueço o nome, mas que estão sendo efetivamente dizimados. São diversos. São diversos, exatamente. Os curdos, por exemplo. Inclusive, os curdos são mais de 30 milhões e estão sendo dizimados. Não só pelo Estado Islâmico, como Turquia, Irã, Iraque, Síria. Sempre fizeram uma política de agressão... As curdos. As curdos. Certo. Então, como é que... Não há exatamente como entender, mas como lidar. Por exemplo, nós vivemos, como o Marcio falou agora há pouco, num país que tem uma diversidade cultural e religiosa muito grande, mas há respeito, há convívio. A gente consegue, de alguma forma, conviver e respeitar. Exatamente, a gente exerce qualquer tipo de... A tolerância. E a gente rechaça... Qualquer tipo de... Certo, exatamente. Como é que a gente vê, então, o país... Como é que se explica se abraçar, se idealizar algo que prega tanta intolerância, mas que remete a algo que, de repente, estava previsto na própria religião, como um califado? Como entender isso? Bom, antes, deixa eu fazer só um adendo quanto à questão do Iraque. O Iraque sempre teve conflito sectário. Verdade, escudo. Não, e o que ocorre? O Saddam Hussein, qual foi o grande problema do Saddam Hussein? Realmente foi um erro a retirada do Saddam Hussein, porque, infelizmente, através daquele governo totalitário, daquele governo opressor, para você ter uma noção, em 30 minutos, as tropas de Saddam Hussein mataram 5 mil curdos, crianças, mulheres, com ataques químicos, de armas químicas. Então, tudo bem, ele sempre utilizou a máquina do terror, tortura, tudo... E outra coisa que eu até concordo com ele, não é só o Estado... Nesse sentido, poderia falar na questão da demonização. O Estado Islâmico não é o único grupo fundamentalista... É mais do mesmo que ele falou. É uma guerra que faz atrocidade, nisso eu concordo. Em Kosovo, os pais tinham que ver as cabeças dos seus filhos sendo arrancadas e se jogava futebol com a cabeça dos filhos deles. Então, nas guerras, sempre ocorreram atrocidade, e o Estado Islâmico faz atrocidade como faz o Boko Haram, que, inclusive, fez aliança com ele, e tantos outros grupos. Então, quanto à questão de colocar o Estado Islâmico como um único grupo, mas que nós devemos, sim, uma preocupação em relação a ele? Devemos, sim, por causa da própria expansão que ele vem tendo, devido a esse discurso que não dá... Porque, tudo bem, se você perceber bem, em toda a esfera, principalmente acadêmica, o grande discurso é... É um Islâm verdadeiro? É um Islâm que realmente... Então, eles estão dizendo que é um Islâm de raiz, que querem voltar ao século XVII. Tudo bem, aí a discussão maior no meio acadêmico que eu vejo na área de relações internacionais é essa, é tentar alijar do Estado Islâmico a verdadeira cerne da questão de ser uma religião correta ou não. Só que a própria Al-Zahar, ela, quando foi... O porta-voz dela foi perguntado a ele se o Estado Islâmico seria Islâmico, ele simplesmente disse que não teria o direito de dizer se ela é anti-Islâmico ou não. Porém, em outras ocasiões, para emitir parecer sobre muçulmanos moderados, intelectuais moderados, que queriam trazer um pouco de pacifismo para a religião no Egito, ele simplesmente disse à universidade, sim, isso aí é anti-Islâmico, e pessoas foram mortas, muçulmanos que queriam levar a paz para o Oriente Médio. Então, o grande debate hoje que existe nas relações internacionais é se é ou não é fundamentado na religião como deveria ser. Esse é o... Eu acho que tem um negócio interessante que tem que ver também, que é o seguinte, é uma região enorme, estima-se mais ou menos que 210 mil quilômetros quadrados já são ocupados hoje ali pelo Estado Islâmico. Existe uma população ali gigantesca que tem ali os serviços públicos sendo oferecidos. O que choca a gente são as imagens que a gente vê. Mas as pessoas estão lá vivendo, com serviços públicos, com água, com escola, com transporte. E quem está provendo tudo isso? O Estado Islâmico. Já é chamado de Estado. Com duas questões. Ele está provendo porque ele tomou o poder. Com duas questões. Mas o governo não tem o que fazer com a questão de governo e com a questão religiosa. Aplica a xaira religiosamente, mas governa. Governa gastando cerca de 3 milhões por dia com todos os serviços, ocupando refinarias que eram de outros estados e vendendo petróleo, fazendo transmissão de energia. Então, por trás, você tem todo um aparato também que é um aparato político. É um aparato de Estado. São 24 governadores, 12 de um lado, 12 do outro, sobre a lei lá do maior deles lá, entendeu? E assim, difere um pouco nesse sentido que você está falando do grupo clássico. Total, terrorismo. Que já deu uma bomba, né? Pois é, não é isso. Eles têm um foco ali no IAC. Eles têm um foco de dominação. Não, eles querem território, exatamente. Como é que vocês veem, a gente só tem aqui um minuto, mas rapidinho, só para encerrar, porque eu quero voltar já com o aspecto mais humanitário e no sentido daquilo que está sendo feito, como ajudar aqueles que estão lá sendo vítimas ou pessoas até que chegam para o lado de cá. Mas como é que fica essa questão? Como é que se torna isso interessante e atrativo para alguém que está do lado de cá? É para responder agora ou depois. Não, 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 não. Só tem, não. Não, não, não. Deixa eu ver aí que a gente volta já. Desculpa na... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz – mais baba Mais de razão Mais e ambícia Mais, mais paz Mais, mais Mas Mais